Salve, salve galera, voltando no escuro aqui ó, tá um breu danado aqui, tá voltando aqui, já deve ser há seis e pouco já, quase sete horas da noite, vamos fazer umas trilhas, chegando tarde ó, escuro, escuro, ainda bem que algumas motos tem farol, dá pra fazer, dá pra ir. Dá pra ir devagarzinho, estamos em onze motos hoje, estamos em onze motos, pessoal, galera de Limeira, RL9, dois de Gil 4, passamos pela trilha do Rosana Country, pela trilha do Cabrito, pelo Vagalume, trilha do Vagalume, pela trilha do Banquinho, descemos liso, fizemos anzol, fizemos escravos, aí paramos lá em Patrimônio pra comer, depois abastecemos, aí voltamos pelo Estradão, fizemos a parte da trilha do meio no Vagalume, né, voltando já em Perú, né, já, aí fizemos cabelo ao contrário, subindo, aí agora estamos voltando, pegando Estradão. Galera que boa aqui, graças a Deus na condicionada, tive um pequeno, pequeno tombo aí, mais na condicionada, tomei, galera aí, nada aconteceu, tá todo mundo bem, nenhum pneu furado, Então, é isso aí, só ter pequenas cobrinhas mecânico, mais fácil de se resolver. É isso aí, galera, salve, salve! Quem se inscreveu no meu canal do YouTube, se inscreva, procura lá, Marcelo Hallen, ou clica no link aí do vídeo, né, do YouTube, Se inscreva aí, se inscreva aí, inscreva aí pra me incentivar, sempre que tá fazendo vídeo, né, sempre que tá fazendo alguma coisa diferente, Passeio, off-road, caminhada, né, trilha ecológica, né, natureza, trilha de moto, passeio de moto, E outras coisas a mais aí, amor, sempre que tá colocando os vídeos. Procura lá, se inscreva, deixa um recado, compartilhe, curta, dá um joia, né, e tiver propaganda, outra coisa, propaganda do YouTube, né, Procura assistir as propagandas que tiver no meu vídeo, né, procura assistir as propagandas de vídeo, né, e clique nela, né, Porque, isso é muito importante, porque ajuda o canal, ajuda o YouTube a manter, né, Então, se vocês, não pulem o anúncio, não deixem de clicar, porque tudo isso é muito importante pro YouTube. Beleza, galera? Tão ficando aqui. Depois eu vou filmar a despedida da turma ali, no Bancadetém. Isso aí, galera, valeu, salve, salve! E aí, galera, tamo aqui em Rio Claro, no Jardim do Paulista 2, Tô guiando a galera aqui, pra começar a pegar a linha do trem, pra eles seguirem a viagem. Mais uma viagem daqui até a Ribeira, né. Parando, 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 todo mundo. Tá todo mundo aí? Sair só se tiver todo mundo aí, porque aqui é fácil perder. Tá todo mundo aí? Tá. Vamos lá. Parando, parando. Você vai sair naquela estradinha que vai passando circuito? Isso, vai sair lá. Vou pegar os carros aí, porque abriu o sinal. E aí, vamos lá. Tá todo mundo aí? Beleza? Ô, José! Vai querer ir por aqui? É, seguindo aqui ver a linha do trem ainda, levar o pessoal de Ribeira, que é um trecho aí, pra eles seguir viagem, por causa deles. Os vagãozão, um prédio do Guanabara já, se aproximando do viaduto do Rio Claro, que pescava. Galera vindo atrás aí. Show de bola a trilha hoje com a galera. Mandar um abraço lá pro Gesivelto, o Gullo, o Chuchita, né? Chuchu, né? Turma aí que não veio, damos um abraço lá. Acho que não deu pra tomar um carro de Mocotó, pra ir ficar ali. Morreu não faltar não. Morreu não, morreu não. Ô! Eu vou ficar de dar com as farinhas do seu farol, né? Pode ser. Pelo aqui não, prazer aí, obrigado pela presença aí. Não, 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 não. Galera, subindo a subida aí, essa subida tá lisa, hein? Falou, Aguinaldo, até mais. Subida lisa aí, mas tá subindo. Mas tá indo, mesmo no escuro vai indo. Tá aí? Se a gente seguir o carreador aí, você sai lá perto do... da Majopar. Vai aqui do outro lado, é o quê? Do outro lado é aquele motel. Do outro lado é aquele motel, é aquele motel que veio. Do outro lado é aquele motel que veio. Isso, perto do condomínio, até perto do clube de Lampo. Isso. Isso. A gente tá aqui no motel, sabe? Eu esqueci o motel. Acho que é. Falou, galera. Valeu. Até a próxima. Falou, Tonho, até a próxima. Vai lá galera, valeu. Valeu. Falou. Isso aí, galera de Limeira. Aqui fica nóis, despedindo aqui. Eu, tá aqui, eu e o José aqui, ó. A escura. Parte de filha noturna, mas valeu a pena. Uma filha gostosa, prazerosa. Agora, enfim, pra casa. Eu não vou voltar nem aqui. Minha, valeu a pena demais. Valeu, galera de Limeira. Abraço. E até a próxima. 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 E até a próxima.